Por volta das oito horas da manhã desta segunda-feira, mais médicos foram encaminhados para Coromandel. De acordo com o vídeo produzido pela Polícia Militar de Minas Gerais, uma aeronave com profissionais de saúde da Polícia Militar veio para Coromandel para fazer o revezamento com os profissionais que já estão atendendo aqui na cidade. Dois membros da equipe médica falam sobre essa ação realizada aqui na cidade de Coromandel. Olá, muito bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos que estão recebendo a notificação. Cedinho, hoje segunda-feira, eu sou Kiosi Lucena, jornalista da Polícia Militar, estou falando diretamente aqui do hangar do Comave, do Comando de Aviação do Estado. Vocês acompanharam a chegada, a aproximação dos médicos que novamente estão sendo encaminhados dentro da Força Tarefa Coromandel para reforçarem mais uma equipe igual a Secretaria de Estado, com apoio da Polícia Militar, tem feito o envio dos profissionais, tanto de militares do Corpo de Bombeiros, como da Polícia Militar, da Diretoria de Saúde, e mais uma equipe novamente indo reforçar o atendimento, dar o combate nessa Força Tarefa. A aeronave está ali, já pronta, logo mais os médicos embarcam numa Coromandel, uma aeronave que vocês percebem, continua envelopada por dentro, todo um cuidado com a questão dos pacientes que foram trazidos para receber o atendimento aqui em Belo Horizonte, e cuidados que continuam, inclusive, com essa equipe de saúde que vai para lá. A gente vai conversar agora com os médicos, eles estão fazendo um registro ali, vão registrar agora a equipe que está indo, os pilotos, o pessoal da Diretoria de Saúde, a gente vai puxar alguns, vamos conversar com eles, perguntar as impressões deles sobre como vai ser o combate na linha de frente agora lá em Coromandel. Vamos aqui com a gente, Júlio está apoiando a nossa live hoje, vamos conversar aqui então com o Major Médico Tiago e com o Capitão Yogi, nome diferente também, vou ficar aqui no meio dos dois cantinhos, vamos conversar um pouquinho com eles. Então, senhores, primeiramente, muito bom dia, com toda certeza, primeiramente, a nossa gratidão, o nosso agradecimento por estarem reforçando mais ainda esse combate, por estarem reforçando a infantaria de branco, como o Coronel fala, e queria as impressões de vocês. Vou começar com o Major Médico Tiago, vamos conversar aqui um pouquinho com ele. Senhor, qual a sua especialidade, como é que está a cabeça e o preparo para poder ir para a linha de frente no local que está tão necessitado? Na verdade, eu sou endocrinologista e sou também intensivista. Então, na verdade, é isso que pediram para ir para lá, né? Na verdade, a expectativa é de ajudar a equipe que está lá, né? Levar realmente esperança, ajudar realmente o pessoal que parece uma situação bem mais difícil, mas que desde que a equipe da polícia chegou lá, as coisas tenham andado melhor. Então, a gente espera que a gente continue trilhando esse caminho aí. Tem a própria questão de deixar um pouco a missão aqui e ir para um lugar que está tão necessitado quanto. O coração fica um pouco dividido de quem é da saúde? Sim, certamente. Estou deixando uma unidade, né? Que vai ficar sem médico, na verdade, nesse período. Mas eles estão numa situação menos crítica do que acho que lá. Então, acho que realmente vai ser mais necessário essa ida lá. Então, a gente está indo com esse espírito de solidariedade mesmo e de empenho mesmo numa missão institucional. Aqui, com certeza, ficando também outros médicos, outras equipes, né? Para não deixar tão desbarnecido, mas com certeza, como o Major Médico Tiago contou-nos aqui para a gente, dá o combate maior numa situação em que está tão mais necessário, né? Vamos conversar também com o Capitão Yogi. Muito bom dia. Bom dia. Capitão, como fica a expectativa para ir para um fronte de batalha mais acirrado, como está em Coromandel, nessa guerra com a Covid? Bom dia a todos, né? A missão é ajudar, né? É o pessoal aqui, né? Está precisando de muito apoio, né? Em toda a área da saúde, né? A situação bem crítica, né? Então, a expectativa é grande, assim, para poder ajudar, né? Da melhor forma possível, representando as nossas instituições militares, né? Bombeiro e polícia militares. E, assim, a expectativa é grande, né? É grande. Já sabe, vocês só ficam sabendo quando chegam lá, se vão ser direcionados para qual hospital, para qual unidade de saúde? Sim, vamos estar, assim, apoiando uma unidade de saúde que é uma situação, assim... Mais, está mais crítico, né? Crítico, né? Com necessidade de material humano. Sim. Então, vocês... Ok, então está certo. Muito obrigada, boa sorte lá. Obrigada. Então, pessoal, acaba que é isso. Daqui a pouco a gente está mostrando, inclusive, e vamos ter, né? Na próxima live, por volta de 11 horas, que é quando há um revezamento, essa equipe está sendo enviada agora e, por volta de 11 horas, o avião retorna com os médicos que estão lá. E a gente quer mostrar para vocês, pelas palavras deles, né? Como está a situação lá, o relato, o combate e a atuação desses médicos da Polícia Militar e das outras forças de segurança que estão lá, estão no combate, literalmente. A aeronave está começando a esquentar as turbinas, né? O pessoal daqui a pouco vai decolar. A gente vai mostrar rapidão, né? Júlio vai dar uma chegada aqui perto para vocês. Todos os cuidados continuam, né? O interlocamento da aeronave, todo um cuidado, tanto do ponto de vista da questão sanitária, quanto de saúde, para levar esses médicos, levar depois os próprios pacientes que necessitem fazer esse traslado. Então, tudo, de certa maneira, sendo feito com tal alcance, para que a gente tenha sucesso, para que a gente ajude Coromandel e outras cidades, caso se faça o necessário, com certeza guerrear essa luta do bem. Muito obrigada a todos que acompanharam essa primeira live do dia. O pessoal já vai decolar e fiquem com a gente. Qualquer hora, mais informações. O pessoal já vai decolar e fiquem com a gente.